A CIDADE NO BRASIL O agora premiado que é o Cia Brigadeiria Você não vai dizer alô, você vai dizer Cia Brigadeiria difícil é comer Só um, ouviu né Cia? Exatamente Bruninho, quem estiver participando 33073950 já está concorrendo A esse kit que por sinal Está na promoção esse final de semana Pessoal, apenas 50 reais Um bolo vulcão Nós temos mais de 5 sabores Mais 3 caixas de brigadeiro Por apenas 50 reais E a Cia trabalha com entrega E se adianta logo hein, porque é o último final de semana De produção Qual é o número que pra quem quiser fazer encomenda Tem que ser rápido Isso é 993449227 Vamos de agora premiado A ligação é lá do Edu Campos Binheta Roda aí É contigo, é contigo Alô E a Brigadeiria E o Cia com o Bessal Show Ganhou, ganhou, ganhou Vai levar tudo Alô Educanos Com quem eu falo? Larissa Larissa, você sempre assiste aqui o programa? Sempre, todos os dias assistindo O que você mais gosta? Olha lá, vem pra cá Márcia Olha aqui ó Olha aqui ela Amor! Cheguei! Ei gata Beijo, beijinho Beijo, beijinho pra ele Beijo, vai Feliz ano novo Continue participando aqui No nosso programa da comunidade Porque a gente faz com toda a nossa verdade Né Cia? Com certeza Obrigada Como é que é? Próximo sexto o que? Ah é, na próxima sexto já tá aqui Vai preparar alguma coisa especial? Então, próximo sexto eu vou estar viajando Pessoal Na minha cidade de Natal Que é São Paulo Mas os produtos vão estar aqui O sorteio vai estar rolando Você com certeza vai participar Claro, a gente não pode ficar sem prêmio Tem bolo especial Sexto que vem Então eu vou preparar um bolo super especial Tá certo, obrigado Cia Natal, hein Natalzão Aproveita Macia contigo, mulher Chacomigué Porque agora tem de novo A gente vai voltar com o Emerson Em definitivo Lá do Lírio do Vale Na minha casa Agora E a pergunta é Qual o nome do programa de calouros Que vai ao ar no sábado? Arte Música Ah não Não, querido, não Arte Music E amanhã é grande final Com apresentação exclusiva Lá no Teatro Amazonas Com todos os três finalistas O Rodrigo A Débora E a Mara E a Camila Dênifer Vai vir daqui a pouquinho Pra poder conversar com a gente Falar como é que foi Essas últimas semanas E que o Arte Music Fez parte da programação da TV em tempo Todos os sábados E foi muito emocionante, viu? Mas agora a gente vai lá Pro Lírio do Vale Vamos até o Lírio do Vale Alô, Emerson Santos Emersonzinho Quero ver agora É a brincadeira e a onda, hein? Quero ver a comida, hein? Olha, gente Eu estou aqui no Lírio do Vale 1 Aqui na rua Ipanema Cheio de crianças aqui Eu quero saber se tem alguém Ah, deve estar assistindo, né? Oi Tudo bem com a senhora? Qual o seu nome? Rosimar Dona Rosimar Dona Rosimar A senhora mora há quanto tempo Aqui no bairro? Acho que já há uns 30 anos Uns 30 anos A senhora pode entrar aqui na sua casa? Por favor, vamos entrar aqui Estamos ao vivo na TV em tempo No SBT No programa agora No quadro Na minha casa agora Acende essa lua Tá cortada essa lua, gente Pelo amor de Deus Nada não Tá cortada não, né? Qual é o teu nome? Brian, Brian William Hã? Brian Brian É, nome de cantor, né? Deixa eu ver aqui Olha só a sala dela aqui A cozinha Vem cá, mulher Deixa eu conhecer a tua casa aqui Olha aí Ah, fizeram umas compras aqui, ó Fizeram um rancho, né? É, acabei Ah, chegou do supermercado Deixa eu ver aqui Olha a gente lá Entupido, gente O que tem aqui, mulher? Fala pra gente aqui Ah, e tem frutas Macaxeira Gostei de pedir fruta aí Entendi E aqui também tem mais coisas aqui Olha a bagunça Olha as panelas Gosta das panelas Olha, arroz Nós temos arroz aqui Nós temos o que mais aqui Deixa eu ficar à vontade, mulher Pelo amor de Deus Olha aqui Olha só, Nilzinha Isso é caldeira de quê? De tambaqui Tambaqui E tem também aqui Mais coisa aqui Tem uma quentinha O que que tem nessa quentinha aqui? Ah, tem umas coisas O que é isso aqui? É remédio, é? É remédio É remédio o que é isso aqui? É remédio pra garganta Ah, pra garganta Não é pra emagrecer, não, né? É, ai, tem o bolo Olha os bolos do resto do aniversário Tem muita coisa bacana aqui Na casa da minha amiga Aqui tem uma garrafada aqui Não sei pra que que é Essa garrafada Tem mais coisa pra cá Aqui nessa casa aqui Deixa eu ver Olha essa área Que legal, hein? Fazer um churrasco Convidar a família E me convidar também, né? Pode ser Pode ser Ah, tá Cadê a TV? Deixa eu ver a TV Deixa eu ver a TV Deixa eu ver se tem alguém assistindo aqui Quem é esse aqui da foto? Seu filho Cadê? Tô entrando aqui Cadê? Aonde? Ah, tá aqui, ó Estamos ao vivo aqui, ó Estamos ao vivo Aparece a imagem Estamos ao vivo aqui Tem banheiro aqui Agora vem cá, mulher Vem cá Deixa eu te fazer uma pergunta aí E o Brian, né? Grande Brian Vai ajudar também Qual o nome do programa de calor Da nossa TV em tempo? Arte Music Hã? Arte Music Que amanhã tem a grande final Amanhã ao vivo Na nossa TV No sabadão Ganhou! Cadê? O que que ela ganhou aqui? Deixa eu ver o que que ela ganhou Olha o que que ela acabou de ganhar Da variedade Salmo 91 Do programa Agora Na Minha Casa Agora Gostou? Gostei, amei Obrigado Já tinha cafeteira? Não Olha aí, ó Ganhou a cafeteira Presente antecipado de Natal, né? Com certeza Obrigado, muito obrigado Qual o seu nome? Luiz Gonzaga Na Raiola Toca aí o Luiz Gonzaga pra ele aí, ó E o Brian tá aqui também Luiz Gonzaga mesmo? Luiz Gonzaga Minha vida é andar Por esse país Minha querida, muito obrigado, tá bom? Um Feliz Natal pra vocês Um ano de realizações pra vocês Feliz Natal pra vocês também, querido Pra toda TV em tempo Pronto, um grande abraço, tá bom? Agora vem comigo, baixinho Vamos ver a próxima casa aqui Quem é que vai ganhar na próxima casa Prepara aí, ó Próximas casas Prepara aí que eu tô com fome, gente Pelo amor de Deus Ninguém me oferece um café Uma água Um leite Não me oferece É nada E um monte de criança aí A mãe dele tá A mãe dele tá lá assistindo também Cadê? Deixa eu ver aqui Que cachorro aqui? Cadê? Oi! Olá! Minha vida é andar por esse país Esse cachorro morde ou não morde, mulher? Não morde Deixa eu então Olha aí, fugiu! Olha, cuidado com o cachorro Qual o seu nome? Elângela Elângela? Olha que nome bonito, né? Posso entrar? Posso entrar? Quem é essa moça bonita aqui? A Manuela, minha filha que fez colação de grau Olha a Manuela Vou entrar aqui Posso entrar nessa casa? Posso mesmo? Rapaz, cadê o copo? Olha, estamos ao vivo aqui Prepara um copinho Prepara um copo pra comer esse pãozinho aqui com manteiga Por favor Olha só, que bacana Parabéns pela filhota aí Tá bom? Obrigada Que sucesso Obrigada Olha aí, estamos ao vivo aí Na TV Peto e Branca Antena, antena É isso mesmo Olha aí Tem... Quem? Severiano Nunes aqui Severiano Nunes Da moral, da moral Da moral Bora, Severo É Deixa eu entrar Tem cachorro aqui, tem não, né? Deixa eu entrar aqui Ei mulher, pra que essas folhas, hein? Que que tu faz com essas folhas? Olha lá, ou aqui, hein? Que folha é essa, gente? É pro estômago Isso aqui é pra anemia Ah, é? Anemia, é Ah, a senhora é a rainha das garrafadas, é? Não, não É que eu gosto de remédio caseiro Ah, entendi Tá rolando um arroz aqui Menu do dia, o arroz Arroz O que mais? Uma banana aí pra fritar Uma banana Olha, a banana verde É bom pra fazer mingau É E aqui, essa panela aqui Ah, é só o óleo pra fritar aquele peixe, né? Vamos pra geladeira Olha, a geladeira tem o... Girimum, é? É o que é isso aqui? É girimum, porque a gente vai fazer as compras agora próximo Ah, próximo do Natal É verdade Eu vou passar por aqui, viu? É, pequena a geladeira, né? Eu e a turma lá da TV Olha só, goiaba Olha só, gente Tanta goiaba Massa Quer goiaba? Olha aí Bruno Aí tem aqui um... O que é isso aqui, gente? Ah, é um resto de frango Esse aqui é de segunda, é? Foi de ontem De ontem Olha Filézinho de frango É isso aí Minha amiga É o seguinte Ah, suco Cadê? Ai, Deus do céu Prepara pra mim Prepara Tu não me ofereceu Mas eu quero Aí tem uma vista aqui Legal aqui, ó Né? É isso aí Olha a laranja Tem ovos É um comércio aqui, hein? Vem, vem, vem pra cá Vem pra cá Primeiro é o seguinte Me diz o seguinte Qual é o nome do programa de calouros da Amazonense, da TV Amazonense? Eita, redundante, né? Mas enfim Qual é o nome do programa de calouros? Art Music Tem certeza? Tenho Será? Certa resposta! Olha que a senhora acabou de ganhar E amanhã é a grande final no Teatro Amazonas Três finalistas Olha que bacana, gostou? Ai, eu adorei Eita, emocionada? Pô Isso aqui é um presente antecipado do programa agora TV em tempo e também variedade Salmo 91 Ah, obrigada Que Deus abençoe a todos, viu? Amém Papai Noel chegou cedo Jesus, né? Ho, ho, ho! Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Não é caixa não, tá, gente? Olha aí, ó Sim É verdade, né? Gostou, né? Amei Então pronto, minha amiga Cadê meu suco? Bora, cadê o suco? Cadê o suco, rapaz? Você tá fazendo o suco ainda? Daqui a pouco eu venho tomar aqui Por causa do tempo Vamos, vamos, vamos Esse aqui é o Black, gente Black White Tá aqui, ó Esse é o meu amigo Black White Aqui, ó Black White Aqui E o Rei Salomão Aqui, ó Salomão Aí, ó Salomão E aí, gente, tudo bom? Oi Aonde é que ela mora? Aonde é que ela mora? Ah, é longe É longe É longe Santa Luzia? É, ali na rua Santa Luzia Mas é longe daqui Eu tenho pouco tempo, mulher Senão eu ia lá Cadê? Deixa eu viver aqui As crianças me mandaram entrar Ei, que isso, gente? Sério, cadê o ca... Ei Tem cachorro aí? Tá preso Deixa eu ver Olha o caçarão, rapaz Vamos lá Vamos lá, vamos baixinho Cuidado aí, baixinho Vamos lá Vamos aqui no quadro Na minha casa Agora É o programa da comunidade Chegando bem próximo Ao coração das pessoas Olha o gato Mas é muito preguiçoso, né? Olha esse gato preguiçoso Deixa eu entrar Vão entrando Oi Cadê? Deixa eu ver Baixa o som aí Cadê a TV? Tá ligada? Cadê? Onde está a TV? Aí É o gato Fly Eu vou levar esse gato pro Fly Cadê? Ah, tá aqui, ó Ah, tá aqui Ai, gente Ai, meu Deus Eu cansei Tá aí, ó Olha aí, gente Olha a TV ao vivo Assistindo a programação da TV em tempo Pelo amor de Deus Cansei Eita Vem, 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 vem Cadê? Deixa eu ver aqui os armários Aqui Aqui tem um bebedor Olha a casa limpíssima Eu gosto de casa com piso assim Que a gente passa cera Entendeu? É top, meu amigo É top, é top Agora vamos pra geladeira Vamos pra geladeira Ver aqui o que que tem Aqui tem uns sorvetes aqui Tem um negócio de um peixe aqui Tem o que que é isso aqui, gente? Deixa eu ver Ah, é Nescau? Ah, o geladinho, né? É bom Me ofereceram ali Deixa eu ver aqui o que que mais tem Açúcar Tem panela Deixa eu ver o que tem nessa panela aqui Olha Esse feijão gelado é bom, viu? Com farinha É muito bom Eita, Nilzinha Calma aí, Nilzinha Olha só, Nilzinha, Ratal Ó, o arrozinho Tem que ter o arroz Entendeu? E aqui tem o que? Tem suco Enfim Minha amiga, é o seguinte Tem um programa Da nossa grade de programação Um programa da casa Que é um programa de calouros Amanhã é a grande final No Teatro Amazonas Com três finalistas Será? Vai parar a cidade de Manaus Com esse programa amanhã E eu quero saber O nome deste programa Arte Music Tem certeza? Absoluta? Absoluta Certa resposta! A senhora acabou de ganhar Essa linda sanduicheira Lá da loja Variedade Salmo 91 Obrigada Bacana, né? Será evangélica, né? Isso Olha, que bênção Que Deus possa lhe abençoar Você e sua família Ricas e maravilhosas E poderosas bênçãos E que esse Natal Possa ser um Natal maravilhoso Um ano novo De ricas e maravilhosas Bênçãos e saúde também Amém Eu agradeço também a vocês Por vocês Virem na minha casa E antecipar o presente E façam as suas palavras A minha Tá bom? Que Deus abençoe você E o seu trabalho Grandemente Amém Que você seja esse guerreiro Que você sempre é Que eu sempre assisto Seu programa Amém! Obrigado! Obrigado, minha querida Que Deus lhe abençoe Tá bom? Agora, gente É o seguinte Na próxima Na próxima quarta-feira Eu estarei Em algum ponto de Manaus Em algum bairro de Manaus Em alguma zona de Manaus Então eu quero saber Vou voltar pro estúdio Mas eu quero saber De você, Márcia E Bruno Aonde eu estarei Na próxima quarta-feira Eu vou ficando por aqui Tenham todos Uma excelente Maravilhosa E poderosa Sexta-feira E um final de semana Abençoado Até a próxima quarta-feira A gente se vê Aqui no SBT E é claro Na minha casa Agora Minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Eu descanso feliz Zona, 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 centro, sul Zona, centro, sul Não tá passando despercebido não Não tá passando despercebido não Lá na casa onde eu mesmo tava agora Tem um chão vermelho A Márcia se identificou bastante Eu me identifiquei Porque minha mãe Minha mãe fez o aniversário de 15 anos Na minha casa A minha casa tinha esse vermelhão Ela encerou o dia todo o chão Quando a gente chegou Chegaram os convidados Saiu todo mundo com a beira da saia das calças Não teve lembrancinha Mas teve o vermelhinho na roupa Não teve lembrancinha Mas teve bainha vermelha Lá no meu aniversário A nossa atração especial de hoje É a Janaína Alves Eu vou pedir pra Janaína apresentar a banda Vamos conhecer todos A galera aqui é toda de Manaus É, menino da guitarra aqui Só ele que é de força lenta Que nem a guitarra Eu sei que é baixo Você que é baixo Vai, Jorana Apresenta aí a galera pra gente Na verdade essa banda aqui É a banda Meu Xodó Que eu também sou fã A gente também A gente adora E é uma satisfação Estamos aqui nessa manhã gostosa Com vocês Como olha, gente É o... A gente já recebeu a banda Meu Xodó Que a gente já recebeu Inclusive pra Agora É Festa A gente já cantava na Agora É Festa? Vocês já cantaram na Agora É Festa? Cantaram uma vez Agora É Festa E é sempre muito bom receber vocês Viu? Sempre Tem gente que não ri muito É que o menino do saxofone O saxofone também Qual é seu nome? Jailson Jailson Peraí, peraí Se não é saxofone não A festa é sanfone É uma longa história É uma longa história O dia eu conto Mascarado na bateria Mascarado na bateria E esse sotaque? Silvan Beste Silvan Ok, todo mundo fazendo a música Hoje pra Janaína Alves Vamos cantar mais? É sim Hoje tem Copacabana Copacabana Todo mundo tá convidado Peruano Cavaleiros Exclusivo Vai ser demais Olha, ainda dá tempo Comprar seu ingresso A partir de que horas? A partir das 22 horas, né? 23 horas Nove da noite Nove da noite Nove da noite Nove da noite Uma hora, gente É hoje Olha, vale a pena Porque a mulher contagia mesmo, minha gente Contagia mesmo Eu quero vocês lá comigo hoje A gente vai A princesinha da Ponta Negra vai Não, eu tô de plantão amanhã Aqui na TV Mas o show não Mas o show é cedo Não tem desculpa É nove Eu vou porque eu vou Vim cedo pra casa Pra cá Porque amanhã tem arte de música Então pronto Então tem que tá cedinho Lá no Teatro Amazola Quero ver vocês lá Jonaíra Alves Jonaíra Alves Vamos lá, vamos lá Mais uma Sucesso Jonaíra Alves Assim, ó Primeiro a curtida Depois o comentário Olha bem pra minha cara Eu sou otária Uma mensagem na madruga Com a interrogação Em seguida só o toque Eu ouvi a vibração Você tá brincando com pouco Tá querendo se queimar Cuidado que eu exploro E não dá mais pra juntar Tá de papinho Por quê? Porque tá dando moral Se for pra dar Eu te isso Sou melhor que jornal Se você me fizer de festa Vai levar um par de chifre na cabeça Se você tenta me enganar Eu faço todo mundo rir Quando você passar Se você me fizer de festa Vai levar um par de chifre na cabeça Se você tenta me enganar Eu faço todo mundo rir Quando você... Assim, ó Cá, 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 cá Eu faço todo mundo rir Quando você passar Cá, 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 cá Cá, 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 cá Cê tá brincando com fogo Tá querendo se queimar Cuidado que eu exploro E não dá mais pra juntar Tá de papinho Por quê? Porque tá dando moral Se for pra tua audiência Sou melhor que jornal Cê tá brincando com fogo Tá querendo se queimar Cuidado que eu exploro E não dá mais pra juntar Tá de papinho Por quê? Porque tá dando... Obrigado.